Vídeo de hoje, beleza? Será aí um rolê pela cidade grande de Cavalo Pente Horse? Chegamos aí no lago, ponte em turístico, nós chega aí, nós anda, né? Aí você vê, o barucão tá aí, tira aquela foto, tá dando pra vocês, na hora nós passar. Aí galera, vamos passando de volta aí pra voltar lá pro lago. Deixa ele agora, descansar um pouco aqui, agora nós descer pra baixo. Gente, vamos embora aí, ó, vamos chegando ali pra parar pra gravar pra vocês. Aí ó, só vai. Aô, moçada do canal, tudo sobre Doma, como é que cê está? Filma no boi, pra quem é novo no nosso canal no YouTube aí, beleza? Seja muito bem-vindo, eu me chamo Danilo, sou o dono desse canal. E no vídeo de hoje aí, beleza? Será aí um rolê pela cidade grande de Cavalo Pente Horse, beleza? O cavalo não é meu, certo? Porém, vou andar nele porque ele tá com garrutinho. E vocês sabem, pra quem é mais especializado em cavalo e sabe que andar no cavalo, quando tá com garrutinho, certo? Melhora. Então, pra quem é novo no nosso canal no YouTube, já vai logo se inscrevendo, beleza? Para tudo que cê tá fazendo, já vai logo se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sino pra não perder notificação, beleza? Aí ó, o cavalinho tá aí, ó. Já tem um vídeo com ele, certo? Aí cê vê, já tá ficando tardizinho aí. Um vídeo completamente fera pra vocês, beleza? Nós nunca trouxe vídeo aí, andando de noite aí, ó. O cavalo tá aí, ó. Beleza? Olha o oi dele aí, ó. Zuzinho, certo? Aí cê vê aí, ó. Tá acabando de interdecer aí, certo? Então vamos pegar ele aqui e bora subir lá pra cidade, beleza? E bora acompanhar o nosso vídeo aí, que tá muito legal, hein? Olha aí, galera. O cavalão aí, ó. Certo? Bora dar uma olhada na baia aqui. Já preparar água pra ele aqui. Vê se tem água aqui. Olha aí, ó. Tá tendo água, silo e o capim dele aqui. Porque na hora que nós chegar, nós só solta ele aqui. E de noite é ruim colocar água pra ele aqui. Então bora pegar ele aqui, beleza? Vamos lá pra cidade nele, montado. A cidade lá, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. A cidade tá lá, tá acabando de escurecer. Tá de tardezinha, certo? Que nós vai sozinho hoje. O Anderson não tá aqui. Olha aí, ó. O bichão tá aqui. Então bora acompanhar o nosso vídeo aí. E bora lá pra cidade. Aí, moçada. Vamos subir lá, ó. Vocês tão podendo ver que tá tossindo. Certo? Vocês tão podendo ver que tá tossindo aí por causa do garrotinho. Eu tô andando por isso, galera. Por causa do garrotinho, certo? E se não cuidar, perigoso virar um caso mais sério da gripe dele aí. E só quem conhece o garrotinho sabe. Aí, ó. Tamo chegando aqui perto da BR-153 agora. Olha, galera. BR aí, ó. Certo? Vocês verem, ó. A hora não vai passar. Olha aí, vocês verem, ó. Tosse dele tá piorando, hein, galera. Pelo visto que eu tô vendo aqui. Olha aí, vocês verem. Tem que andar. Aí, moçada. Chegamos aí no lago aí, ó. Pontinho turístico. Nós chega aí, nós anda, né. Aí você vê, ó. O barucão tá aí. Tira aquela foto da thumb pra vocês. Pra vocês verem aí, ó. O cavalinho tá aí, ó. Mão assim. Aí. Nós vai subir lá em cima, galera. Pra vocês verem aí, ó. O lago aqui. Certo? Ele tá aí. Tira a foto da thumb aqui pra vocês. Andar aqui. Nós vamos subir lá em cima dele. Certo? Ele tá tossindo demais. Tá tossindo muito. Por isso nós vamos andar nele ali. Olha aí, galera. Vamos embora aí, ó. Tamo aqui. Laguinho aí. E aí, ó. Pai, Cêsinho. Oh, né, Cê, ó. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí, galera, vambora aí, ó. Tamo chegando ali pra parar pra gravar pra vocês. Aí, ó, o chão vai. Olha aí pra vocês aí, ó. De noite. Primeiro vídeo canal de noite aí, hein. E aí, ó, o barucão tá cansado aí. Deixa ele agora. Descansar um pouco aqui e agora ele vai descer lá pra baixo, hein. Pra vocês aí, ó. Quem não for inscrito no canal aí, ó. Beleza? Se vocês estiverem gostando de vídeo aí, de noite. Rolê de cavalo de noite aí, ó. Beleza? Vocês comentem aí. Nós andamos mais nisso aí, ó. Nós trazem mais vídeo, né? Andando de noite aí, ó. Aí pra vocês verem, ó. O bichão deu uma suada boa aí já, ó. Deu uma suada boa. Aí. Por causa do garroti, ele deu uma sentida. Certo? Ixi, tá tudo descurrando. Por causa do garroti, ele deu uma sentida aí. Porém, ele tá melhorando, vai melhorar. Certo? Se não melhorar andando, vai ter que aplicar remédio. Beleza? E aplicar remédio é mais ruim, né? Certo? É melhor andar e sarar do que aplicar remédio. Aí vocês verem. Aí, galera, vamos dar um rolêzinho com ele aqui, ó. Olha. Vamos. 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 E aí, galera, vamos. E aí, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos soltar o cavalo aqui agora. Olha, chegamos aí, ó. Vocês verem. O cavalão suou, hein? Olha, vocês verem. A água já tá ali. Tá comendo aqui. O chão suou, menino. O ferninho já tá aí. Agora eu vou deixar ele aí e acabar com o vídeo com vocês, pra vocês verem, hein? Quem gostar aí, ó. Quem gostou aí, ó. Olha, você vê. Deixa eu comer no silo aí. Aí, come, hein? Então, mostrado aí, ó. Então, mostrado aí, beleza? Esse aí foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no nosso canal no YouTube, vai logo se inscrevendo, beleza? Deixando aquele like e ativa o sino para não perder as notificações, beleza? Primeiro vídeo aí, se eu não me engano, do canal Rolê de Cavalo aí de noite, beleza? Tomara que vocês tenham gostado. Quem quiser mais vídeo como esse de noite, já deixa nos comentários aí, beleza? E também, se vocês quiserem aqui, ó. Olha, você vê o bursal. Aqui, ó. Galera, tá faltando aí, hein? No canal, montarimbezerra, hein? Deixa nos comentários se vocês quiserem, se vocês querem de volta, certo? Tem bastante tempo. Vai fazer um ano que nós não monta. Aí vocês vê que a rédea do Soberano, das festas. Certo? Bandanos ali. Aqui tem taca. Vai pra vocês verem, ó. Chicote aqui, taca, cinto, espora. Espora tá bem suja, hein? Dá um trato nela depois. Vai pra vocês verem. Aqui, nossa, tomar um tereré aqui. Tudo aí, beleza? Então, esse aí foi o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final, hein? Tudo sobre Doma, o canal oficial da Doma. Falou, moçada! Tudo sobre Doma, o canal oficial da Doma.